O Sr. Manuel, o Sr. não trabalhava no aeroporto? Trabalhava no departamento de carga, mas eu me desvi. E se demitiu porquê? Claro, porque no primeiro dia eles me mandaram carregar no departamento de bagagens umas maletas. Eu carreguei, tudo bem. No segundo dia me mandaram para a secção de pacotes, para carregar os pacotes. Eu carreguei, tudo bem. No terceiro dia me mandaram para o departamento de amostecimento para eu carregar o avião. Eu não carreguei. Ué, e não carregou porquê? E eu posso carregar um bicho daquele tamanho?